Creio em milagres, eu amo a Jesus Quantos milagres você vai ter, seguindo sua luz Lá, 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 creio em milagres Vocês acreditam em milagres? Eu creio! E vou contar agora pra vocês a história de dois rapazes que tiveram fé em Deus E eles acreditaram que milagres poderiam acontecer Homens lançaram a Daniel lá na cova dos leões E Deus o protegeu sim, porque ouviu suas orações Bem antes de tentarem devorá-lo num só lance Deus enviou seus anjos e os leões perderam o lanche Oh, creio em milagres, eu amo a Jesus Muitos milagres você vai ter, seguindo sua luz Creio em milagres, eu amo a Jesus Muitos milagres você vai ter, seguindo sua luz Lá, 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 creio em milagres E Davi foi um pastorzinho que Golias enfrentou Todo mundo tinha medo sim, e só Davi em Deus confiou Golias rindo, então perguntou Onde está seu grande Deus? Davi com a funda e com fé em Deus Derrubou o gigante num só lance Creio em milagres, eu amo a Jesus Muitos milagres você vai ter, seguindo sua luz Creio em milagres, eu amo a Jesus Muitos milagres você vai ter, seguindo sua luz 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 Creio em milagres, eu amo a Jesus Muitos milagres você vai ter, seguindo sua luz Muitos milagres você vai ter, seguindo sua luz Seguindo sua luz Seguindo sua luz Seguindo sua luz